E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa galera, hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui mano pra fazer o clássico teste das interesseiras, o melhor quadro aqui do canal, o quadro que vocês mais gostam, isso mesmo galera! E eu vou fazer esse teste hoje, nada mais nada menos de XJ6 e com a minha Titã Cavernosa, isso mesmo! E galera, como que vai funcionar? Eduardo vai participar, vai me ajudar nessa, Eduardo, você Eduardo vai tomar conta das motos pra mim mano ali perto do lago, porque hoje eu vou fazer esse teste no lago, eu vou ficar andando ali no lago ver se eu encontro alguma menina pra me abordar, e na hora que eu abordar eu vou tentar fazer amizade eu vou tentar, sei lá, pedir o WhatsApp dela, vou tentar elogiar a menina, porém eu vou fazer isso de Titã vou tá com a Titã, essa Titã aqui mano, cai nos pedaços ó, fita desolante, taica ardida, luvinha feia eu que mesmo coloquei, eu achei que ia ficar bonita, mas ficou mais feia ainda, parece que essa moto aqui ela tem um dom em ficar feia, sabe? O que vocês acham se abordar uma mina que tá caminhando na beira do lago aqui da minha cidade, área nobre da cidade, como a Titã dessa, qual que é a chance galera? Qual que é a chance? Ó, eu não vou falar que não dá, porque eu já encontrei mulher humilde nesse mundo o Eduardo também, Eduardo antes de comprar a Hort, já encontrou alguma mulher antes de comprar a Hort? então, eu também, eu quando eu tinha só a passagem do ônibus, eu também encontrei mulher então não são todas mulheres que é interesseira, e pra isso eu quero fazer o teste pra me tentar encontrar alguma, pra gente de repente trollar, ou então, sei lá mano, dá uma liçãozinha aí né vocês gostam demais desse quadro, então já vamos deixar o like, vamos colocar uma metinha aqui ó, de 100 mil likes e se você quer mais desafio das interesseiras, mais testes igual esse, se inscreve aqui no canal agora e deixa o sininho ativado, porque tá saindo vídeo novo aqui todo dia e vários dias do mês tem teste das interesseiras, então fica ligado no canal tá pronto Eduardo, pra gente nessa? pronto vamos nessa? mano, titanzeira tá online, xjota tá online, vou sair daqui agora e vamos em busca das interesseiras, mano, partiu! galera, tamo na busca, mano, já dei umas par de volta aqui nesse lago da cidade e vou confessar pra vocês, tá complicado de encontrar alguma mulher pra abordar ó, tem até uma aqui, tá ligado? mas tá com um cara que tá esperando alguém, ela parece bem mais velha do que eu então acho que vou acabar nem chegando ali, mano mas de qualquer forma eu vou continuar rodando aqui pra ver se eu encontro alguma coisa, sabe? porque, mano, eu quero muito fazer esse teste e eu sei que vocês gostam demais, tá ligado? então já vai deixando o like aí, ó quem ainda não foi inscrito, se inscreve no canal também porque você se inscrevendo, eu sei que você quer mais desafios igual esse, mano é homem pra tudo lado aqui, velho? já foi o tempo, hein? tiazinha ali, opa! olha aqui o neném mano, olha aí, velho aí eu vi vantagem, hein? é, só que o neném tá de titã, né, parceirão? tá de titã, deixa eu parar aqui, vamos ver parar aqui, vamos ver parar aqui, vamos tentar conversar um pouco vamos ver será que vai? oi moça oi viu, você tem um minutinho? é, é prazer, eu me chamo o Mike e eu mudei pra cá agora, sabe? eu tô meio perdido aqui eu tô tentando conhecer a cidade aqui mas eu, meu, não encontro nada, sabe? onde que tem uma sorveteria aqui por perto? aqui perto tem, aqui tem bastante lugar aqui por perto é, eu vi que, eu vi que tem um açaí ali pra trás, né? sim, bem bom é gostoso ali? é é? você não tá afim da gente tomar um açaí ali, dar uma volta, a gente, sei lá, se conhece? não, não dá não dá eu tenho um compromisso agora, não dá sério? não, sei lá, de repente você passar seu atos pra mim a gente conversa não dá? mas você é solteira? sou você é solteira, então, pô, passa seu atos pra mim, sei lá, conversa, faz amizade não, não passa marca dá uma volta, de repente não, tô um pouco apresada tô atrasada sério? se você quiser, eu te levo pra onde você tá indo te dou uma carona, pega aqui, eu te dou uma carona não, nessa mão? é, aqui, é o jeito eu te dou uma carona, você tá indo pra onde? é que pertinho é, então, te levo lá, se você quiser que pertinho não, nessa volta eu não tô não o que que tem a ver, pô? não, eu te dou uma carona tô te oferecendo uma carona de boa não, eu prefiro, eu prefiro sério? tô louco não passa seu atos pra mim, né, pra se conhecer? não, não passo também mas por quê, pô? não, eu não te conheço não passo então tá, né? tá bom? é é isso beleza, obrigado pela atenção, viu? foi um prazer te conhecer foi um prazer, né? olha aí, também também foi na Jambiraca aqui, mano menina não deu muitas ideias, não fazer o seguinte, né, parceiro vou correr lá com o Eduardo, velho ó, tá subindo aqui tá, então tá vou correr, vou encontrar com o Eduardo, mano vou pegar a XJ, tio pô, não, motoca não estraga, não, velho vamos correr, moleque eu quero ver se dá tempo de passar ali de XJ, tá ligado? de XJ, mano, pra eu tentar parar, velho então vamos acelerar aqui forte, mano vou encontrar com o Eduardo já pegar a XJ e voltar, mano pra ver se eu consigo controlar a tempo, mano tem até mais mulher agora, caminhando, ó agora eu quero saber onde foi que eu ouvi ela subindo, mano e qual rua, mano foi depois daquela esquina, né? será? é, é aqui mesmo, ó que ela subiu nessa subiu aqui, velho mano, tá ali? ué? tá ali, velho? ué? tá voltando? vou voltar vou encontrar a mão ali não dá pra voltar aqui, mano então vou voltar por aqui, tá ligado? ai, 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 ai ai, 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 ai acelera, vai ai, 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 moleque correr com outro tempo sem freio da frente, mano o freio da frente tá travado, rapaziada ai, 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 ai acho que eu tô esperando alguém, velho tô esperando alguém não é possível, mano esperando alguém ô, moça vamos ver se ela, vamos ver se ela, vai ver se ela alguém aqui é ei oi, tudo bom? tudo bem viu? tá esperando alguém aqui? não não? é que eu vi que você tava aqui parada aqui e tal indo pra lá, indo pra cá eu falei, ela deve estar esperando alguém eu resolvi parar aqui, sei lá, pra perguntar como que você chama, sabe? que eu achei você tão bonita assim carna carna, prazer, prazer, Pedro viu? deixa eu só te perguntar uma coisa você é solteira? eu sou porque eu não, tipo assim, eu fico meio receoso de abordar a mulher assim que tem namorado, sabe? e eu mudei pra cá agora, eu não conheço quase ninguém aqui, sabe? e eu também tô solteiro eu era casado por três aninhos assim e faz um ano aí que eu tô solteiro, sabe? e bem legal ficar solteiro também, né? é divertido, né? você é novo aqui hã? você é novo aqui sou, eu era lá do Acre conhece o Acre? sim, eu acho que é lá do Acre? é, então, eu morava lá você tá muito ocupada agora? não não, na verdade eu tenho um compromisso, mas acho que dá pra liberar um pouquinho é, tranquilo se você tiver afim de, sei lá, a gente tomar um sorvete, dar uma volta de moto, o que você acha? aqui pertinho tem, né? bem legal é, você quer que eu deixe a moto aqui, né? Vai lá, você quer dar uma volta, né? Para ali eu vou lá, boto é eu tô cansada, eu tava treinando, então agora é? mas agora eu só te pergunto uma coisa você não tem nada em mim em comum assim, pra você? não tem nada você não lembra de nada assim em comum de mim? não sei não sei, sabe o que eu não sei? você não era só? não era só muito você quer ir lá tomar um sorriso aí? eu quero você quer? não, não tem nada você quer? não, opa mas você é interesseiro, não é? meu radar de interesseiro tá detectando que eu sou interesseiro, velho eu passei aqui agora, você não lembra de mim? não, mas dá pra esperar um pouquinho não, mas eu passei aqui de Tudei, você... de Titãzinha aqui, você não quis nem saber? não, é porque eu tinha... eu acho que o radar de interesseiro é seu, tá pitando aí, velho acho que você é muito interesseiro, ó sério mesmo, não trata o cara pela moto não eu passei aqui agora há pouco é que você tá com amnésia é que você tá com amnésia, sabe? porque se você não tivesse, você ia lembrar é, mas hoje você só vai ficar na vontade, viu? tchau tchau, tchau, tchau rapaziada tchau, mano é muita doideira demais sai fora e pior que ela é bonita, hein, mano agora eu quero saber o que que essa mina tá aprontando ali que ela não para de andar ali, velho mano que doideira, hein, velho que doideira vamos fazer o seguinte vamos voltar lá no Eduardo, mano que eu vou pegar a Titã e vamos andar mais, tá ligado? vamos andar mais vamos ver se não encontra mais mulher pra gente abordar e fazer o teste, moleque e a outra mina, hein, velho caramba, rapaziada interesseira, hein, velho interesseira mesmo mas será que eu vou pra cá? não, vamos virar vamos virar, vamos virar vamos virar nossa, mano tá complicado, hein, velho tá complicada tá meio meio paradeira, velho ó, lá na frente tem uma mina tem uma aqui tem uma vamos tentar parar aqui ai, meu Deus parar aqui não tem nem onde parar aqui direito, né, velho não tem nem onde parar aqui direito pra não tentar parar aqui vamos ver se ela me dá uma atenção vamos parar aqui vamos tentar, né, galera já vai deixando um like aí, velho deixa um like no vídeo aí deixa os like aí que ajuda mais muito oi, moça oi você tem um minuto? não, pra você não ei eu só queria te perguntar uma coisa o que? eu vou aí meu Deus, você tá brava, hein, velho você é brava, hein viu como que você chama? Patrícia Patrícia prazer, meu nome é Pedro eu mudei pra cá agora e eu tô meio perdido aqui, sabe tô tentando conhecer as coisas por aqui oi? você quer saber algum endereço? se eu quero saber algum endereço? ah, não sei só se fosse o seu, assim, sabe se fosse o seu endereço tô brincando, poxa viu, você é solteira? pra você eu namoro pra mim? é vou, mas você parece que tá meio assustado assim mas se eu tô incomodando eu vou embora é bom mesmo você não passa você não passa o seu watts? ai vai ser de outro, tabaco acho que não a gente conhece você e passar meu watts pra você é um poxa, ei caramba você é brava, hein, velho ela é brava, hein, mano viu eu te mando umas figurinhas lá e tal passou o watts pra mim, pô? não ó, louco tá bom então oi? um bostinho um bostinho, ela me chamou ah, rapaziada eu falando, mano dias de luta dias de glória, velho dias de luta, dias de glória vou fazer o seguinte vou acelerar forte aqui o cara tá rindo de mim ali, velho tá tudo fora que eu levei vamos correr vamos encontrar com o Eduardo, mano vamos pegar a XJ, mano e eu vou voltar ali, velho vou voltar ali, tá ligado? vê se pode isso, galera vê se pode um bagulho desse, mano mano vamos rezar pra gente conseguir encontrar ela e aí vai chegar, né, mano se eu conseguir encontrar ela é só chegar, tá ligado? o Eduardo vai se encontrar, mano será que ela vai estar por aqui ainda, velho? poxa, será que ela vai estar por aqui ainda? será, velho? será que ela vai estar por aqui ainda? sei não, hein, mano olha, achei valeu, valeu! olha o cara ali o cara falou lá mano, essa é a hora, hein, rapaziada essa é a hora, hein, mano essa é a hora, lá é ela mesmo, ó tô caminhando mexendo no celularzão é, onde que eu paro aqui, mano? para por aqui, assim, ó para bem por aqui, assim será? acho que é aqui mesmo, hein, velho? para por aqui, galera vamos parar e vamos esperar ela passar aqui ó carimbo o dedão no like enquanto isso, hein, mano? é ela mesmo, ó é ela mesmo é ela mesmo será que dá certo isso aí? XJ, né, mano? não sei, velho pode ser pode ser que sim os caras ali estão todos desdizói porque eles viram chegando na hora de titã oi, moço oi viu? que horas são? 3 e 20 3 e 20? é um ótimo horário para você passar seu atos para mim e a gente se conhecer, né? o que você acha? 4 e 9? Pedro? é o meu Patrício pode anotar se você quiser ah, é? posso anotar? anota aqui para mim, ó anota, anota anota, anota cadê deixa eu desbloquear aqui ai, meu Deus ai, meu Deus aqui anota aqui, ó mas, viu você é solteira? sou solteira solteira caramba, vai ser bonita, hein uma mulher bonita que nem você solteira, velho o que que acontece? o que que passa ai que se não não tem um namorado? você mora aqui por perto? moro é eu vim dar uma caminhada, né pra eu vim dar uma caminhada, relaxada então, meu eu tava passando aqui eu vi você caminhando, né e eu mudei pra cá agora não conheço nada aqui, sabe? quer ver? eu era lá do Acre conhece o Acre? nunca fui lá mas eu ouvi pra lá, né é, então lá no Acre e, nossa eu tô perdida aqui, sabe? inclusive eu vou até te mandar uma mensagem mais tarde pra você de repente me fala o que que tem que fazer nessa cidade porque eu tô perdida eu confesso tô perdida aqui ah, dá pra gente ir em algum lugar se você quiser ir agora sério? é você topa ir comigo assim? sim, né dá uma volta você curte andar de moto? eu fiz sua moto qual que é? é e de mim, você gostou? também ah, que fofa, né que moto que é essa? essa aqui é uma é uma Hornet ela é potente? ah, ela é bem potente tem 1.600 cilindrada bastante é combinou comigo? eu acho que ela combina mais com nós dois juntos em cima, né viu? não, tranquilo se não for te atrapalhar, né não, no momento não você tava caminhando não vai te atrapalhar, não? não não? não, então tranquila depois eu deixo, sei lá você na sua casa ou então na minha você que sabe aí se é solteira mesmo não tem ninguém assim não porque vai saber, né mas vem e medo de moto assim você tem? ah, você vai ser é eu cuido, pô lógico que eu cuido mas viu é bastante cara deve parar você assim na rua, né você é bonita? tá bastante cara deve parar você, né aí, rapaziada o que eu faço, mano? eu trolo? ou eu destrolo? porque, mano vocês viram que ela chamou de boastinha, né e agora tá aqui, ó abraçando minha minha barriguinha aqui, ó mas viu é você mora por onde? eu moro no parque é é ah, entendi ó vou dar uma volta então, né eu tava pensando bem eu ia mandar ela descer, galera acho que eu não vou não acho que eu não vou não então eu vou indo, né, filho deixa bonita, velho você é louco mas é então 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 vamos andar então vamos andar deixa o like não vou trolar se é terceira não eu tô fora fui 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 fui